Investigar os nossos problemas e encontrar soluções é um dos grandes desafios da universidade. Uma pesquisa do Instituto de Química da URGS encontrou moléculas híbridas anti-câncer. A molécula mais ativa do trabalho mostrou boa atividade contra o câncer de próstata. A pesquisa recebeu um convite do New Journal of Chemistry para ser publicada. Estou aqui para comentar a respeito de resultados recentes produzidos pelo nosso laboratório e que foram publicados na revista New Journal of Chemistry, da Royal Society of Chemistry, da Inglaterra. Esses resultados estão relacionados com a descoberta de uma nova molécula híbrida fluorescente que tem forte atividade anti-câncer contra linhagens de câncer de próstata. Essa estratégia de moléculas híbridas é uma ferramenta que vem sendo utilizada no meu laboratório para o desenvolvimento de moléculas anti-câncer. Desta vez, a ideia foi hibridizar uma molécula fluorescente com uma molécula com já conhecida atividade anti-câncer, no caso, o monastrol. Essa molécula fluorescente contou com o seu desenvolvimento e a sua síntese contou com a colaboração do professor Fabiano Rodenbusch do Laboratório de Fotoquímica e Fotofísica do nosso Departamento de Química Orgânica. Então, o que nós fizemos foi uma conexão química. Uma vez sintetizada cada molécula em separado, fizemos uma outra reação química capaz de conectar a molécula fluorescente com essa molécula monastrol que tem atividade antiproliferativa. Um dos riscos de fazer essa hibridização é que a molécula pode perder a sua atividade. No nosso caso, nós descobrimos que não só a atividade biológica antiproliferativa da molécula híbrida monastrol, molécula fluorescente, se manteve, mas também ela foi mais ativa do que o próprio monastrol sozinho, antes da hibridização. Esse é o primeiro fato importante que eu gostaria de pontuar. O segundo fato importante é que quando comparado a potência da atividade anticâncer dessa nova molécula com a cisplatina, que é um fármaco já utilizado no tratamento de câncer, a ordem, a potência da nossa molécula foi muito semelhante à da cisplatina, mas com uma diferença, a citotoxidade frente às células sadias na nossa molécula foi cerca de 10 vezes menos tóxica do que a cisplatina. Isso faz com que a gente possa modular a quantidade de medicamento a ser ministrada. Esse trabalho, então, como comentei, contou com a colaboração do professor Fabiano Rodenbusch na parte de fluorescência e contou também com a colaboração de professores da Unicamp na parte dos testes biológicos anticâncer e da espectroscopia de fluorescência. Também, não devo deixar de comunicar, isso faz parte de um trabalho de tese de uma aluna, a Vanessa Pereira de Souza, que se encontra ainda em andamento, a sua tese de doutorado. Isso são comunicações parciais dos seus resultados e que tivemos a felicidade de encontrar vantagens ou coisas diferentes daquelas que têm aparecido na literatura. Então, com relação ao que isso pode significar para a sociedade, obviamente isso depende de estudos balizados sobre outros aspectos de atividade dessa molécula até isso se transformar num medicamento. Isso envolve muito estudo, muito investimento, até que isso possa se transformar num fórmula. Mas o primeiro passo está dado, os resultados iniciais são bastante significativos e são bastante promissores no sentido de que essa investigação possa continuar não só no nosso laboratório, mas também em colaboração com outros laboratórios nas universidades. Obrigado. 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 Obrigado.